Vino, aí ó, tá pronta a tua cordeoma, meu irmão, já terminei o polimento dela, tá? Ficou desse jeito aí, ó, 100% o instrumento, tá? Bonita a tua gaita aí, tá? Protetor de fole, traseiro, deixa eu até pegar aqui, ó Pegar um paninho aqui e passar Protetor de fole traseiro Alça nova lá do nosso amigo Itamar também, tá? Parte aqui do lado Sapatilhamento novo Vamos dar uma tocadinha aí pro senhor vir agora aí, tá? Música 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 Sonzeira tua gaita, guardinha, os registrinhos, ó Música 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 Então é isso aí, Vardivino Tá aí teu instrumento aí pronto Vai ser embalado aí pra seguir viagem pro senhor aí essa semana aí Valeu! Música Música